Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou um pouquinho sumida, mas devido a algumas situações da vida, mas estamos retornando aqui. A sugestão de hoje, gente, é trazer através do bordado ou então na pintura em tecido, barrados para trabalhar com panos de copa, panos de prato, toalha de banho, toalha de rosto. Esse pessoal que trabalha com esse artigo muitas vezes não consegue ter tempo de bordar uma barra bonita ou pintar uma barra bonita. Então você pode trabalhar fazendo as barras bordadas ou pintadas e vender para quem faz as suas linhas, ok? Então vamos lá passar para o passo a passo. Para quem não me conhece e está chegando aí, eu sou a Jô do canal, Jô com um pouco de tudo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí. Fica até o finalzinho que nós temos coisa jóia para você. Então, gente, a toalhinha, o barrado, né? Para toalha de prato, toalha de copa, toalha de banho, pintado é esse aqui. Então você vê aqui, olha, que eu fiz em um tecido, ó, várias barras, ok? Aqui, já terminei essas. Essa daqui ainda falta terminar com os detalhes. Dei aqui, olha, uma distância de uma para a outra, ó. Daqui, aqui, eu coloquei com 12 centímetros de altura por 50 de largura. Mas você pode botar uma altura maior, tá? Eu aconselho deixar uma altura maior aqui. Eu deixei com 12, deixa com 15, favorece mais a sua cliente. Então, um tecido, eu cortei aqui um pedaço de oxifor e fui medindo e passando o risco e depois fui fazendo a pintura, ok? Estão aqui para quem trabalha com pintura em tecido, tá? O pessoal aqui na minha região, gente, está vendendo cada barrazinha dessa pintada eles estão vendendo a R$ 7,00 cada uma, ok? Aí você vê aí na sua cidade por quanto dá para você vender. É rápido de fazer, tá? Eu aconselho fazer no tecido oxifor porque ele é bastante resistente à lavagem, né? E amarrota muito pouco. E você escolhe os desenhos que você achar melhor. Agora, aqui, são as barras com bordado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, olha, é o bordado Richelieu. Aqui eu já fiz uma altura de 15 centímetros por 55 de comprimento. Essa daqui, eu fiz o recorte e geralmente a pessoa, quando vai usar, ela coloca sobre, né? Um tecido estampado para dar todo um realce, um detalhe. Então, essa daqui é uma. Deixa eu mostrar outra que eu fiz aqui também. Essa daqui eu fiz com a linha de seda amarelo-ouro. Ficou bem bonita, tá? Agora, você pensa aqui, olha, ela em cima de um tecido que tem uma tonalidade, né? Que vai trazer um realce maior. Então, veja aqui como que fica bem bonito. Ó. Isso. Também com recorte que dá todo um acabamento. E a medida de 55 centímetros ela vai dar muito bem para uma toalha de rosto e para qualquer toalha de copa panos de toalha de lavabo também vai ficar muito bonita. Essa daqui já é com outro risco também com recorte colocando sempre em cima de um tecido estampado bem delicado para dar, né? Esse acabamento bonito. Essa daqui eu já fiz com a linha de algodão. A outra eu fiz com a linha de seda. Ainda temos outro aqui. Temos mais dois que eu vou mostrar a vocês. Olha esse aqui como que ficou bonito também. Olha como que ficou bonito. Esse aqui se colocar sobre um outro tom de tecido você tem que escolher, né? A pessoa que trabalha com toalha com panos de copa ela geralmente escolhe as cores de acordo com a toalha que eles vão fazer. Olha como que ficou chique, né? Ficou muito bonito também. Então, gente, eu vou mostrar a vocês como fazer a barra no bordado Richelier para vocês terem uma noção como é rápido e fácil. O pessoal que gosta de pintura em tecido e quer fazer na pintura é só colocar para mim poxa, Jo, eu quero fazer no tecido a pintura em tecido. dá uma dica aí como que a gente pode fazer. Eu passo para vocês também rapidinho, tá? A dica do bordado e da pintura em tecido. Então, vamos lá para o nosso passo a passo seguinte. Para você fazer o Richelier você vai pegar, olha, peguei aqui um pedaço de oxifor com 57 de comprimento, tá? E a altura eu peguei um metro e quarenta e cortei com 57 de comprimento aqui, daqui aqui. Passei os riscos e dei a distância de 15 centímetros. Então, daqui ó, ó. Aqui é porque eu já recortei a outra barra. Então, daqui aqui tem 15 centímetros de altura. Aqui eu vou, risquei a outra barra e quando eu recortar já tem aqui os 15 centímetros e assim por diante. Fui riscando assim. Por que que eu faço assim? Porque é melhor pra quando eu for colocar o bastidor aqui, ó, eu poder apoiar. Olha, tá vendo aqui? Eu apoio melhor. E se eu cortar as tiras, eu vou ter que colocar uma emenda aqui e outra emenda do lado de cá pra apoiar o bastidor. E assim eu vou bordando com facilidade um tecido inteiro e depois a gente vai só recortando. Então, vamos agora ao passo a passo como fazer esse bordado. Eu vou usar, gente, nesse bordado aqui uma linha matizada quase um rosa pink com branco. Ela é um matizado, é uma linha que eu já tenho aqui e eu vou usar fazendo essa primeira parte aqui, ó, que é essa barra aqui, tá bom? E vou usar uma vermelha pra fazer as flores. Mas você deve usar a cor que você achar conveniente e você achar que fica bonito também. Botei embaixo um papel ofício, tá? Essas folhas de papel ofício. Coloquei uma limpinha, tá? Que ainda não foi usada porque eu pretendo entregar essas barras e se você colocar um papel que já é usado, provavelmente você vai ter problema porque vai ser mais difícil de você retirar e quase sempre mancha, tá bom? Então, vamos lá. Ó, ele já vai fazendo o matizado na minha peça. Termina sempre com uma costurinha reta porque agora eu vou vir pro próximo aqui, ó. Tá bom? Então, ó. A linha de seda ela costuma esgarçar um pouquinho, é normal. Esse bordado você pode fazer também na sua máquina doméstica, tá? Se sua máquina faz o zigue-zague você pode fazer nela. Você só vai regular a sua máquina. Ou seja, regular, né, os pontinhos da sua máquina. Agora, gente, eu terminei aqui esse pedaço e vou aproveitar com essa mesma linha que eu estou trabalhando aqui, vou fazer essas rosas aqui desse outro barrado. Vocês viram como vale a pena colocar nenhum tecido só, o risco, porque você já vai adiantando. se eu tivesse fazendo em uma tira de tecido com 15 centímetros, eu estava com dificuldade agora, né? Então, aqui, eu vou fazer essa outra aqui, ó. terminei, vou vir para a próxima, olha. Aqui, gente, mais uma vez, estou mostrando a vocês. Passei, olha, as três costurinhas, tá? Depois, passei o zigue-zague bem justinho, agora, eu vou recortar aqui, tá? E, aonde eu vou recortar, é onde nós vamos fazer que fique essas aberturas aqui, ó, tá? Então, vamos mais uma vez fazer aqui para vocês entenderem. Com uma tesourinha, olha, com uma pontinha bem fininha, só você encaixar assim, ó, com cuidado para não rasgar o seu tecido, e você vem cortando, olha, bem rentinho com a costurinha que você colocou, tá? Não corta a costurinha, não, tá? Deixa aí. Aqui, você, em vez de pegar aqui, você pega aqui nesse alto aqui, ó, vai para lá, ó, depois você vem aqui, tira do lado de cá. Como você já prendeu lá embaixo, esse pontinho ali, ele está preso, então, você pode seguir aqui, ó, tirando essa sobrinha aqui, ó, vai ficar desse jeito aqui, ok? Se você tiver uma tesourinha melhor ainda, daquela mais curvadinha, você ainda pode dar uma limpadinha aqui, tá? Ó, então, agora a gente volta aqui na máquina, e vamos fazer agora o zigue-zague bem justinho para fazer o caseado. Aqui, olha, eu pego aqui, ó, vou pegar aqui, vou descer, fazer isso aqui, ó, tá? depois eu reforço aqui, como eu posso também fazer aqui, ó, vou passar pela parte de baixo primeiro, mas eu prefiro aqui nessa parte aqui, então, vamos lá, ó, o pontinho bem pequenininho, tá? Ó, pode vir devagarinho, ó, aqui, você faz essa entradinha aqui, ó, que é da folha, volta pra cá, ó, 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 prende cá embaixo, volta por cima aqui, ó, e vem pra cá agora, ó, agora a gente faz pra cá de novo, ó, desce e prende aqui, ó, agora a gente vai pra lá fazendo o contrário, tá? agora nós vamos pra lá, ó, pode esvagar, não precisa correr, chegou aqui nesse canto eu vou fazer agora o contorno dessa folha e depois fazer aqui o contorno da nossa rosa aqui, tá bom? então vamos lá aqui o contorno e deixa eu mostrar a vocês, ó, tem essa folhinha aqui, ó, tá vendo ela ali naquele cantinho, ok? Vamos lá no meio agora e vamos fazer aqui, ó, a nossa bolotinha aqui da nossa folha, da nossa roda. Agora aqui a gente vai fazer assim você começa fininho aqui, ó, e abre um pouquinho até coloca do lado de cá a mesma coisa, fininho depois aumenta o contorno o contorno aqui, ó, tá pronta a sua flor ali, ó, tá pronta ali. Agora, nós vamos fazer essa aqui. Essa aqui não precisa recortar nada, ela só vai ser preenchida. Aqui em cima, tem uma folha aqui que ela é aberta. Essa folha é feita da seguinte forma. Eu vou ver onde está a minha agulha aqui. Aqui. Então, aqui, gente, ela é feita assim. Você contorna, volta por cima com um zigue-zague bem pequenininho. E depois você faz isso aqui. Pega a sua tesourinha aqui, olha, e abre. Ui, virou aqui. E abre daqui, ó, até ali embaixo, ó. Fez isso aqui, você vem com um zigue-zague apertadinho. Ela vai dobrando a beirinha da sua, ó. Ela vai revirando. E fica desse jeito, olha, ela fica aberta. Tá bom? Então, nós vamos dando continuidade e mostrando a vocês. Olá, gente. Então, eu vou trazer pra vocês aqui o resultado das nossas barrinhas. Realmente ficaram muito bonitas. Tô aqui com o tecido estampadinho, pra que eu possa colocar aqui sobre ele o resultado do vermelho. Olha como que ficou bonita a nossa barrinha. Passei os detalhes como a gente pode fazer, mostrando aí pra vocês, né? E aqui nós estamos com o outro aqui, ó. Que também mostrei a vocês o passo a passo. Olha que coisa bonita. E aqui as pessoas que querem, né, fazer uma toalha com um barrado bonito, eles podem adquirir tanto no bordado Richelieu, assim como também na pintura em tecido. Vai depender de você, né? Se você gosta de pintar, faz na pintura. Aqui, olha só, a nossa barrinha aqui sobre o amarelo. Olha como que fica bonita. Essas aqui, olha, eu mostrei a vocês também. Essa daqui foi junto, não tava no mesmo risco. Olha essa branca, que coisa chique. Vocês podem fazer e oferecer, gente, pras suas amigas que trabalham com toalhas de lavabo, toalhas de rosto, toalhas de prato também. Porque as pessoas, às vezes, querem fazer uma toalha bem bonita, mas elas não sabem bordar. E você oferece a barrinha pronta. É muito rápido e fácil de fazer, ok? Então, tá aqui a sugestão pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, que eu vou voltar a conversar com vocês, tirar as dúvidas, tá bom? Coloque aí nos comentários. Se você ainda não se inscreveu, faça isso aí, se inscreve aí no canal. Você não paga nada, você me ajuda. E nós, assim, vamos poder fazer, trazer coisas mais bonitas ainda pra vocês. Então, tá aqui o resultado das nossas barrinhas. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau pra vocês. Beijo no coração. Tchau.